Bom, pra 7Play é um dia muito especial, a gente tá trazendo o que a Mari está fazendo atrás de mim, eu não faço a menor ideia. Então pra nós, pra 7Play é um dia muito especial, cara tem muita gente legal aqui, vou dar uma passada rápida, vou ouvir o Mário, Delamarque, o cara do Meia, tá ligado? Deixa eu ver quem mais tá aqui, Paulo Teixeira, gente que eu conheço, Vladimir, eu tinha visto o Dailson, Dailson tá aí? O que é o Dailson? É o Dailson mesmo? É o nosso Dailson, Mário Marçal? É! Isso! O cara reviveu das cinzas? Legal, legal. Gente, é uma honra, eu quero só ver se tá todo mundo me ouvindo e me vendo bem, que a gente tem muita coisa para falar. Bom, para 7Play hoje é um dia muito especial, porque é o dia que a gente está trazendo um produto muito legal, é um produto novo, que é o Captril. O Captril é um produto que eu conheço muito bem a causa específica da dor desse mercado, que é a depressão, que é a ansiedade. Eu, para quem não sabe, eu já declarei isso algumas vezes nos meus stories, no meu Instagram, eu sou uma pessoa depressiva, no melhor sentido da palavra, eu luto contra a depressão há 14 anos, 15 anos, e tenho transtorno bipolar e transtorno de ansiedade. E tenho a tal da TDAH, que é uma foda maldada. Então, essa porra toda me faz conhecer muito bem o nicho. Então, quando eu conheci o Miller, eu tenho... Aqui, ó. Isso aqui é o... O do dia a dia, ó. Vermância. Bom, vamos lá. Eu, então, quando eu conheci o Miller, que é o cara por trás desse produto, eu falei, caralho, me amarra nesse nicho, porque eu vivo nesse nicho, velho. Eu sou o cara que está por trás desse nicho. Então, a gente começou a trocar ideia para a gente fazer uma parceria para trazer esse produto para dentro da 7Play Academy. Então, pressuponho, né? A Mari fez a seleção de todos os parceiros que aqui estão. Todos são membros da 7Play Academy, então não precisamos falar desse assunto. Bom, todos vocês foram selecionados em um processo de aplicação de quase mil pessoas. Foi gente para caralho querendo trabalhar com o CapTril. Mas a gente queria começar com um grupo selecionado pela Mari, que a gente pudesse começar esse trabalho de uma forma bem interessante e bem precisa, beleza? A gente tem um produto muito forte, um produto que está sem afiliados, então é um produto que está vendendo sem afiliados, então a gente tem um mundo para trabalhar esse produto junto contigo, para a gente vender muito o CapTril, para a gente trabalhar muito em cima desse produto e a gente ganhar muito dinheiro com esse produto, né? Que é o objetivo da maioria, acredito que está aqui, é faturar alto com esse produto, com o CapTril. Então, é um produto sem muita concorrência, um produto que a gente está entrando meio que de sola na parada. Então, cara, só depende da gente fazer história nesse produto e desenvolver um trabalho foda nesse produto. Aqui tem um cara chamado Daílson, que ele não falou ainda comigo, eu estou puto. Esse cara sabe muito bem o que é a Sevenplay meter a mão em um produto. E aí, Daílson? Daílson, ele ganhou algumas plaquinhas aí vendendo produtos sem Sevenplay, né, Daílson? Daílson está no chat. Cara, Daílson tem uma história muito legal com a Sevenplay, com a gente junto, é uma história de muito sucesso e muito amor e carinho. A gente trabalha junto já há muito tempo. E é uma honra ter o Daílson de volta aqui, principalmente por um produto que está lançando, um produto que já está atinindo nos padrões Sevenplay. Quando a gente pegou o produto, a gente fez questão de trazer ele para todos os padrões, para todo o processo Sevenplay, para todos os padrões Sevenplay, para tudo o que você precisa para decolar de vender esse negócio. Bom, eu estou aqui com a minha equipe, minha equipe vai conversar com você. Estou com o Mário Marçal, estou com o Brenda Teixeira, Thiago Rubens e Léo Aranda. Todos nós vamos falar com você hoje sobre estrutura de campanha, nicho, mercado, trabalho no produto, Capitril vai ser o assunto central de hoje. Beleza? Então eu vou chamar agora Mário Marçal e eu quero agradecer de antemão a presença de todos vocês e o interesse em trabalhar com a Sevenplay em mais um lançamento que sem dúvida vai fazer história no mercado. Beleza? É isso aí. Mário Marçal, vem para cá, por favor. Aplausos Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a todos por estarem aqui presentes com a gente. Eu mandei mensagem para vocês um pouco em cima da hora, mas foi um pouco corrido para a gente ontem. Hoje essa sala está escura. Vai, está morrida, está só na testa. Está uma merda, gente. Ué, foda-se, o que vale é o que a gente está falando, não o que vocês estão vendo. Acabei comigo. Está fazendo um zúlio de satanás. Está só mentindo. É, mentindo. Bom, gente, vamos lá. Brincadeiras à parte. Eu mandei duas mensagens para vocês hoje. Eu mandei uma mensagem de manhã, né, dando os parabéns, avisando que vocês foram selecionados. Devo muito isso também à Dai e à Bianca, que me ajudaram, principalmente ontem, porque eu tive um problema de saúde e não pude vir para a empresa. Mas, assim, todos vocês têm um motivo para estar aqui. Seja pelos resultados que vocês já tiveram no mercado, pela história que vocês têm com a 7Play, pelo que vocês escreveram lá, de dando o depoimento de vocês, dizendo o motivo por qual vocês deveriam ser escolhidos. Alguns levantaram pontos particulares. Então, assim, é só para vocês entenderem que, de fato, a gente analisa tudo. Então, o que vocês respondem quando a gente pede no questionário, numa aplicação, tem total sentido para a gente, tá? Mandei uma segunda mensagem para vocês agora, com o link do Zoom, mas dois links também superimportantes. Um, o link da afiliação de vocês na Monetize, como o Márcio falou, o produto, o Captrion é um produto fechado. É um produto que não tem afiliados, então, você vai chegar na Monetize e você não vai encontrar pelo nome. Você precisa acessar por esse link. Após o Zoom, eu vou estar liberando a afiliação de todo mundo. E um outro link é referente a todo o material, todo o conteúdo que o produtor entregou para a 7Play, né? Que nós aqui da 7Play analisamos e deixamos disponíveis para você. Então, tem material para campanha, tem página, tem lookalike, tem, assim, tudo o que vocês precisam para poder colocar a mão na massa. E quando eu falo colocar a mão na massa, é sair daqui e colocar a mão na massa. Todos vocês têm capacidade, todos vocês têm entendimento do assunto, todos vocês sabem trabalhar. A gente escolheu afiliados que entendem. Então, assim, é terminar o Zoom, pegar o material e colocar a mão na massa e subir campanha. Porque não está difícil, o produto está lindo e vocês sabem exatamente o que precisa fazer. Beleza? Deixa eu ver aqui que tem gente... Vladimir agradecendo por eu ter escolhido, já entrou no link de afiliação. É isso. Então, assim, tudo o que a gente vai passar para vocês hoje, a Brenda, o Thiago, o Léo, todas as informações que a gente vai entregar são importantes para vocês conseguirem colocar o produto no ar ontem. Beleza? Então, esse é um compromisso que eu, como gerente de vocês, alguns não me conhecem. Eu fiquei até surpresa porque eu mandei mensagem para alguns afiliados que não sabiam quem eu era. Então, eu me apresento aqui. Eu sou a Mari Marçal, sou a principal gerente de afiliados da Seven Play. E é uma honra estar trabalhando com vocês nesse novo produto. Mas vocês podem continuar em contato com a Dai e com a Bianca. Beleza? Então, para poder dizer o que é o produto, para vocês poderem saber com o que vocês vão estar trabalhando, eu vou pedir para a Brenda Teixeira entregar tudo sobre persona, sobre as dores, o que é o Capitrio, para vocês poderem estar ainda mais ligados a esse sucesso aí que a gente está pegando agora. Beleza? Então, Brenda, por favor. Muito obrigada. Oi, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Antes de mais nada, parabéns. Parabéns porque vocês foram os 50 selecionados. E sempre que sai o lançamento da Seven Play, a gente tem todo o cuidado de pré-selecionar e preparar direitinho, direitinho, a oferta que a gente vai estar entregando e selecionar também os melhores para estar aqui com a gente nessas ofertas, os mais capacitados. Então, parabéns a cada um de vocês. É um prazer estar falando com vocês hoje. Bom, vamos lá. A gente está trabalhando aqui com um produto que faz parte do nicho de saúde. Beleza? No mercado de saúde. Eu vou... Eu vou recapitular um pouquinho, ok? Qual é a oferta aqui do Capitrio. E a gente vai falar também um pouquinho sobre público, sobre persona, sobre como lidar com essa persona, que é essencial aqui no nosso treinamento. Beleza? O mercado de saúde engloba vários tipos de oferta. E a nossa trabalha com um tipo muito específico, muito especial, que é o nicho que engloba a saúde tanto física quanto a emocional. A gente está tratando aqui nessa oferta com um público muito delicado. Uma oferta muito poderosa e muito delicada também. Por quê? O Capitrio, ele vai... Está conseguindo... Todo mundo está conseguindo ver aqui o quadro direitinho. Sim, sim, sim. Ótimo. Show, show. Então, vamos lá. Beleza. Ele trabalha com quatro principais dores. Que são, aqui, saúde emocional, certo? Que também impacta na saúde física. Isso aqui é importante de entender que a saúde emocional, ela impacta na saúde física mais pra frente quando a gente for ofertar. Tudo bem? Ok? Então, bora lá. Quais são as principais dores desse público? A depressão. A insólia. O estresse. E a ansiedade. Beleza. Todo mundo conseguindo ver? Insônia, depressão, estresse e ansiedade. Quando a gente foi preparar todo o material de apresentação e divulgação dessa carta pra vocês, a gente foi até aqui em questão de profundidade na persona, certo? A gente falou, a gente falou, martelou bastante, que essas seriam as quatro principais dores solucionadas por essa oferta. Mas agora chegou a hora da gente vai receber essa oferta, ou seja, qual é a nossa persona, qual é o nosso público, com quem a gente vai estar trabalhando. Agora é a hora da gente se aprofundar um pouquinho mais nessa pessoa que é muito importante. Beleza? Então, até aqui foi a recapitulação? Sim? Fala aí no chat pra mim, por favor. Beleza. Tranquilo. Deixa eu pegar aqui o... Apagador, vamos lá. Tudo bem. Olha só, eu falei pra vocês que o vídeo estava com um pouco de delay. Melhorou? Show! Vamos lá, todo mundo acompanhando então. Ok, retomando. Eu falei pra vocês que essa oferta é muito poderosa, certo? Ela é realmente uma oferta que impacta em um nível, que traz consequências pra vida da pessoa, que traz resultados pra vida da pessoa, do cliente, enfim, num todo. E isso reflete muito no comportamento do público que a gente viu nos testes, nas análises dessa oferta. Que é, essa oferta, ela tem quase que equivalente à proporção entre homens e mulheres, todo mundo vendo que eu desenho bem agora, né? A proporção de homens e mulheres que vão de encontro à oferta. Ou seja, em questão de conversão, em questão de alcance, homens e mulheres, eles se mostram muito próximos. Por quê? Eles vão ter dores muito parecidas por se tratar de uma oferta que é social. O cabotril, ele é uma... Ele traz resultados pra dores que são da sociedade. Bom, a gente vai entender melhor quando a gente analisar o todo desses homens e dessas mulheres. Primeiro, antes de mais nada, qual é a idade desses homens e dessas mulheres, certo? No cabotril, a gente vai trabalhar com um range aqui, uma faixa de idade, de faixa etária, que vai de 35 mais, ok? A gente também vai falar sobre configuração dos anúncios, o que foi encontrado de mais ideal, ok? O Leo Aróida vai passar pra vocês daqui a pouquinho. Então, ele tem uma faixa etária que vai de 35 mais. Mas, majoritariamente, ali, priorizando, a gente vai encontrar de 35 a 44 anos. Foi encontrado nos testes, ok? É muito importante que a gente já se concentre desde esse início a trabalhar o nosso público, a entender o nosso público, beleza? Aqui eu tô dando pra vocês o que foi encontrado nos resultados nos testes dessa oferta. Beleza, vamos lá. Depressão, estresse, insônio, ansiedade. Qual é o contexto, qual é a história que traz essas dores pra gente? Que faz os nossos prospectos, os nossos clientes terem essas dores? São, em geral, homens e mulheres frustrados com as suas vidas. Por quê? 35, ali, geralmente, nos estudos, nos estudos, nas pesquisas, mostra que é a idade do ápice das pessoas, né? Geralmente, é a idade do ápice, ou seja, é a idade em que elas vão estar na maior fase de sucesso, elas vão estar ganhando mais dinheiro, tem uma consciência e uma possibilidade financeira de tomar suas decisões maior. Então, nessa faixa aí, as pessoas começam principalmente a se questionar. Então, o público, ele vai encontrar uma situação de muita frustração na vida dele. Esses homens, por exemplo, eles começam a ter, nessa idade bastante forte, nessa fase bastante forte, a questão do próprio acaso, por exemplo. E com o tempo em mente que o público do Capriu, ele tem uma classe social, de classe média a média alta. Então, ele começa a ser cobrado de prover pra família, ele começa a ser impactado pela crise financeira, ele começa a se questionar se ele tá no caminho certo. A sensação, uma dor aqui, é de insuficiência. O público, ele se sente fracassado. A pessoa, ele se sente fracassado. A mulher também vai ter esse sentimento. Ela sente que ela tá envelhecendo. Ela sente que o que ela, os sonhos que ela tinha não aconteceram e vão passar. É um público que passa os dias com uma profunda melancolia. A melancolia é uma das principais dores, ok? Dessa persona que a gente vai encontrar. Eles são pessimistas em relação ao futuro. Eles sentem que a situação que eles têm agora, não é onde eles queriam estar. E que a tendência disso é uma piora. Isso reflete no dia a dia deles. Então, são pessoas que vivem, por exemplo, com base de remédios tarja preta. São pessoas que usam, por exemplo, o rivotril pra dormir. Porque não conseguem tranquilizar suas cabeças. Elas estão cercadas de problemas. Cercadas de dívidas. Beleza. Estou vendo o pessoal anotar aí? Tranquilo. Nessa idade também, o público, ele tem filhos, certo? E também tem a preocupação com o crescimento das crianças. São pessoas que se comparam com outras. São pessoas que não veem nelas a satisfação de serem quem são. E se reflete também no físico. Por quê? Elas vivem estressadas, certo? Elas têm ansiedade. Uma parte do público retrata também síndrome do pânico, por exemplo. Que podem ter consequências mais profundas, mas no geral quer dizer que a situação não está legal. Que traz também todos esses quadros de pessimismo e melancolia. Então, como elas passam o dia estressadas, como elas têm ansiedade, como elas lidam com pressão em casa, no trabalho. Os filhos cobram, o marido cobra, a esposa cobra. Geralmente, são pessoas que estão também acima do peso. Porque o estresse gera na gente um hormônio chamado cortisol. Que aumenta as nossas taxas de gordura. Aumenta principalmente também a gordura visceral. Que é uma das gorduras mais difíceis de terem tiradas por pessoas. De serem queimadas, enfim. Então, são pessoas que também não estão, em geral, satisfeitas com a sua aparência. É um público que não está satisfeito com a aparência. Então, a insatisfação dessa pessoa, ela é geral, entendem ela? O contexto que ela vive, os problemas que isso traz, mesmo que não existam, mesmo que não existam em si. Como ela é pessimista, como ela tem depressão, ela acaba focando nesses problemas. Então, é um produto que é uma oferta que, mesmo que pareça simples, traz resultados e benefícios muito amplos. Beleza? Show. E o que é, exatamente, o Caprião? O que, exatamente, ele faz? Cara, olha só. Sim, resolve vários problemas numa pegada só. E também traz pra gente aí possibilidades de ofertas, enfim, de trabalhos no funil, que vocês podem aproveitar bastante. Ok? É uma oferta pensada e analisada muito pra vocês. O foco aqui são vocês. Beleza? Show. Então, vamos lá. O que o Caprião faz? Bom, a gente falou que essa pessoa, essa pessoa, ela consome muito medicamento de tarja preta, por exemplo. Ela consome muita química, por exemplo. Ela tem muitos efeitos colaterais, muitas vezes, por causa desses medicamentos de tarja preta. Ela depende de remédios. E agora, a gente pode oferecer pra ela uma oferta que é natural. É uma oferta que é natural, que pode ser usada sem contraindicações. A gente só vai contraindicar, vamos dizer assim, para agrar para gestantes, lactantes e menores de 12 anos aqui. Por questões também de administração de público. Além de questões legais mesmo, são públicos delicados de se tratar quando você está oferecendo produtos físicos na internet. Então, a gente vai indicar que eles procurem um médico, enfim, pra fazer a indicação pra eles. Ok? Fora isso, não tem contraindicação. Não tem contraindicação, por exemplo, de avianças alérgicas. Não tem contraindicação pra agritelas. Não tem contraindicação pra contadores de HIV. Não tem contraindicação. É um produto 5% natural. É um produto que pode ser usado, inclusive, em conjunto com outros medicamentos. E como a gente tem um público que, amostras dele, lidam com psicólogos, fazem terapias, usam, por exemplo, remédios como esse que o Marcio mostrou, mais cedo pra gente aqui, é ótimo. Porque ele pode adicionar o captril, a rotina dele, sem ter efeitos colaterais, usando em conjunto com os medicamentos que ele já usa e que já foram recomendados pelo psicólogo, pelo médico, enfim, responsável. Então, é uma oferta que é uma novidade, porque ele tá acostumado com medicamentos que estavam presos, que vão fazer muitos efeitos colaterais pra ele, e que agora pode ser ofertada por você. Por quê? Dentro do captril, nas cápsulas do captril, tá presente o aminoácido L-triptofano, que é um aminoácido que, nesse momento, não é produzido pelo corpo, então ele precisa ser reposto, precisa fazer essa reposição, e ele ajuda na produção de dois hormônios que são sensacionais pra uma pessoa, que é a serotonina, que é o hormônio do prazer, da felicidade, então ele ajuda, faz com que a pessoa, o corpo dela, produza, dá assistência nessa produção, porque depressão, ansiedade, mostram também muito a deficiência desse hormônio, da serotonina, e também ajuda na produção da melatonina, que é o hormônio do solo. E, poxa, a gente tá falando de pessoa aqui, que toma, em grande maioria, remédio pra dormir. Exatamente, o Marco tá sobrando aqui, ó, tá participando aqui do Zoom, vem cá, lá. Fala, o que você falou? Eu fico só aqui, ó, só de olho. Ou busca solução. Ou busca solução. Ou busca solução. Pode ser, então, a pessoa que, por exemplo, não recorre logo à pardia preta, não tá na fase do pardia preta, a maioria não tá na fase do pardia preta. O cara sabe que tem um problema, ele sabe que precisa, mas ele não sabe o que fazer. Fazer, sim. E é esse o cara. Sim. Ele busca, por exemplo, já soluções naturais, ou caseiras, como, por exemplo, o chá, mas que não solucionam efetivamente o problema dele. Não trazem uma velocidade de recado boa pra esse cara. Nem prática também. Agora, o capotril, ele pode adicionar na rotina com facilidade. Ok? O capotril, ele pode ser tomado depois do café da manhã ou depois da janta, logo antes de dormir. Beleza? Ok, beleza. A gente vai reunir as perguntas no final, não é? As perguntas que não são exatamente desse conteúdo, enfim, mas a gente vai reunir no final do Zoom, ok? Estou trazendo mais aqui a visão agora pra vocês do produto, da oferta, da persona, do público. A gente vai falar também em configuração de campanha, a gente vai falar também de fontes de divulgação. Então, onde vocês vão poder trabalhar, qual vai ser a disponibilidade aí das fontes pra vocês, beleza? Então, a gente ainda vai ter mais conteúdo aqui, no final a gente vai reunir e responder as perguntas, ok? Então, anota aí se você já está pensando em uma pergunta, anota aí ou manda mesmo no chat que a gente vai recolher. Beleza? Show. Então, cara, aqui a gente tem um contexto inteiro pra se trabalhar conversando. Outras coisas também, pensando no público, que vão impactar no resultado. Bom, a gente já viu que a situação pra persona em casa não está muito legal. No trabalho... Não, tá show. A pergunta vai ser respondida, Blasmi. No trabalho também, essa pessoa não costuma sofrer compressão. Ela costuma sentir desvalorização, ela costuma sentir insuficiência, porque ela traz isso pra todos os aspectos da vida dela, ok? Por isso, são personas também carentes. É um público carente, ou seja, o cuidado contrato não vai afetar a sua vela, mas ter cuidado, carinho, dar atenção vai potencializar as suas probabilidades de resultado. Então, a gente está falando aqui que é cuidar do público, tratar cada cliente com cuidado, com respeito mesmo, com atenção, com empatia, falar, eu te entendo. Vai vender mais. Gatinhos vai vender mais, vai ter a potencialização dos seus resultados, como eu disse aqui. Então, vamos a gatinhos de vantagem, vamos a gatinhos de compreensão, muita conexão, muita conexão. Quem trabalha aí já com o forte no atendimento de um pra um, já forte no atendimento com os seus leads, vão revisar o seu funil, se você já vai adaptar o funil, se você já tem o material pronto, se você estava esperando por essa oferta, revisa essa oferta com esse cuidado, ok? Revisa essa oferta, esse seu script, essa sua estratégia, pensando na empatia. Pensa que quem está ali do outro lado não se sente compreendido pela sociedade. Depressão, ansiedade, insônia, estresse, o cara está irritado, não está satisfeito. Ele sente que ninguém no mundo sabe o que está passando. Porque a maioria das pessoas realmente não sabe o que está passando. Sabe aquela sensação de que você está sozinho na multidão? Sabe? Essa pessoa passa por isso o dia inteiro. Então, seja você que vai oferecer já a solução para esse problema que é tão forte na vida dela, a pessoa que vai se conectar. Seja você a ponte para o paraíso na vida dessa pessoa. A gente está falando aqui de benefícios, de soluções, de transformações, como autorealização, como aumento da autoestima, como sensação de ser compreendido pelo mundo, otimismo pelo seu futuro. Transformações que a pessoa está esperando. Cara, isso é muito forte. É muito forte. E a gente está lidando com um oceano azul aqui. Está lindo, gente. Está lindo. Essa oferta está linda. E está sendo entregue na mão de cada um de vocês. Cara, vamos fazer dessa a oportunidade. É sério. Cara, eu espero que vocês estejam tão ansiosos com o filme. O Capitril é uma arma de batalha. Sério. Vocês estão entendendo isso? Sim, sim. E é um problema que muita gente passa. Cara, é linda. A oferta é linda. O produto é lindo. A composição é linda. Olha, tem muito... Já estava fora do produto? Cara, sério. Vocês não estão em noção. Está muito bom. Muito bom. Muito bom. Olha só. Tem muito material também, como a Mari falou. Tem depoimento, depoimento real de pessoas que comentaram, quiseram conversas, falar das transformações delas. Tem vídeo para alunos. Cara, tem muita coisa. Vai ser liberado tintim por tintim para vocês. Para vocês, ok? A gente vai liberar tudo e vai continuar esse acompanhamento. Cara, agora é o meu ponto de tal? Vamos lá. Foi um prazer. Cara, vamos lá. Se você entender o seguinte, o que a Bruna estava falando sobre empatia é muito forte, porque a gente está construindo na Sabem Play Academy, deixa eu tirar o áudio aqui, tem gente que entrou. A gente está construindo, na Sabem Play Academy, a gente ensina a pensar, para que você consiga pensar e você consiga até ter os insights e construir a tua maneira de se comunicar. Se a gente levar isso para um patamar de mini chat, por exemplo, de relacionamento, ou levar para o relacionamento um para um, que é onde eu gosto muito de vender, muito. Já cheguei a ter quase 40 atendentes só para vender um para um. Eu gosto muito da venda um para um, por quê? Principalmente em um público como esse, as pessoas estão se sentindo sozinhas. As pessoas se sentem excluídas pela própria família. Alguém aqui tem algum problema de depressão? Quem tem? Fala comigo. Bota um eu aqui do... Fernando. Só o Fernando? Jackson, Joab, um tem irmão, um tem a mãe, um tem a esposa. Show. A gente não é entendido... Eu falo a gente porque eu me enquadro nisso. A gente não é entendido pela família. A nossa família, ela diz que a gente é vagabundo, que a gente está de frescura, que a gente não dorme porque não quer, que a gente não consegue viver no hoje, que a gente é preguiçoso. As pessoas não entendem. E aí, quando ele pega uma pessoa que se conecte, qual é o princípio da conexão? Identificação. Eu me identifico. Eu vou me identificar com quem tiver a capacidade de me ouvir. Eu me identifico com quem me ouve. Eu me identifico com quem quer saber o que eu tenho. Eu me conecto com quem quer falar comigo, quem quer me ouvir, principalmente. Então, quando a gente... Sim, tem muitos religiosos que sofrem com isso porque falam que é coisa do demônio. Não, não é. Eu sou cristão e tenho depressão. Foda-se. E eu tenho tratamento. Só que tem gente da igreja que fala Ah, é coisa do diabo. Foda-se. Enfie o diabo na sua bunda. Porque o cara não sabe o que é. Tá ligado? O cara não faz a menor ideia do que é. Alguém aqui não me conhece ainda? Se não me conhece, está me conhecendo da pior maneira possível que eu fale o palavrão pra caralho. Eu acredito que todos já me conheçam. Bom, então, a gente tem uma pessoa extremamente carente do outro lado. Carente de carinho mesmo, de afago, de ter com quem se comunicar. e se você é a ponte de comunicação e de absorção, eu não sei nem, você absorve aquela pessoa, você entende o problema dela, você entende o processo, você entende a cabeça. Cara, você se torna amigo e quando você se torna amigo, você vende. Tá? quando você fizer um funil, quando você fizer um minichete, o Miller também está assistindo aqui agora e serve pra ele também e pra todos os parceiros que aqui estão. Cara, você, quando está comunicando com um processo de carência como esse e você trata, você cuida, você mostra real importância daquela pessoa, cara, a venda é quase impossível não acontecer. Porque aquela pessoa, ela precisa ser ouvida, aquela pessoa precisa ter afago, ela precisa ter alguém do outro lado que realmente se importe com ela. Porque, normalmente, quem está do lado dela não está se importando, a família não está se importando, os amigos não estão se importando e ela está se olhando no espelho, a pessoa está se olhando no espelho e se perguntando Deus, o que eu tenho? Por que eu tenho isso? O que está acontecendo comigo? Eu sei por que eu fiz isso. Eu sei por que eu me olhei no espelho e falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu sou diferente? O que acontece comigo? E em nenhum momento eu tive alguém para me abraçar do outro lado. E você está tendo essa chance. A gente não está prometendo a cura da depressão, a gente não está prometendo a cura da ansiedade, a gente não está prometendo a cura de porra nenhuma. A gente está dizendo que essas pessoas podem, com esse produto, ter algo melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Triptofano eu tomo e funciona, não como remédio. Eu tomo remédios e o triptofano ajuda na produção de serotonina, ele ajuda na produção de melatonina. então ele ajuda a dormir, ele ajuda a ser mais feliz, ele ajuda a ter uma qualidade de vida melhor, então você está vendendo qualidade de vida, você está vendendo possibilidade de uma vida melhor para o outro e isso é muito forte. Beleza? Faz sentido? Sim ou não? Alguém não veio na start? Alguém ainda não está no start? Mano, quem não veio no start? Porra, toma vergonha na cara? Quem? Não, daí tem mais da metade do velho. Mais da metade? Daílson, você precisa de uma start nova, Daílson. Urgente! Eu vou expolar você, Daíl. Eu vou te virar o contrário. Quem teve na última start aí, eu tive o prazer de virar o contrário. O Delamark quase morreu. Bom, o Juan estava aqui. O cara mais bonito da Stark Experience. Viu, Mário? Bom, vamos agora. Viu, Mário? Gostei do depoimento do Viu, Mário. Eu vim aqui procurar funil de vendas e aprendi funil de vida. Caralho! Vamos lá, vamos lá. Bota pra caralho. Bom, vamos lá. Próxima pessoa que vai trocar uma ideia aqui é? Thiago Rubens! Aê! E aí, galera? Beleza? Todo mundo ouvindo bem? Enxergando bem aqui o Palio? De boa? De boa, não é boa? Galera, respondendo, tranquilo, show de bola. Bom, vamos lá. A Brenda, ela apresentou pra gente o nicho, a persona, os benefícios, entendendo toda a estrutura de como vender o Capitril. E aqui, a gente está entrando basicamente nas estruturas básicas, do produto, pra ficar mais fácil pra você vender. Beleza? Bom, durante muito tempo, cara, a depressão, os sintomas da depressão, eles foram considerados como frescura pra muita gente. Então, era muito comum você ver pessoas chorando assim, num lugar, no outro, ou pessoas muito ansiosas, ou pessoas com algum tipo de falta de concentração. Assim, situações nesse nível, deu delay? O Wagner está com delay. Está todo mundo com delay ou só o Wagner? Cadê a lei dele? Cadê o Juan? Está de boa? Está normal. Ih, Wagner, está ruim aí. Vamos lá. Deve ser a internet, talvez. É... A internet do vizinho. Caralho, Wagner. Bom, vamos lá. Então, muita gente acabava interpretando a depressão, o som da depressão, como uma frescura. A pessoa está chorando à toa, pô, fala sério, não sei o quê, está chorando por bobeira. E, hoje, as pessoas estão mais atentas a isso. Você vê muita reportagem fantástica em outros canais, muito conteúdo no YouTube falando sobre a importância de entender a depressão como uma doença. Existem vários artigos, né, o que fala sobre a depressão como o mal do século por conta de... Não é isso, o mal do século por conta de tudo, cara, de tudo que pode causar, né, todos os efeitos e tudo mais. Então, para a gente entender um pouquinho mais a eficácia do produto, né, a gente sempre bate aqui que a gente não vende o produto, o produto é apenas uma ferramenta, né, então a gente vai vender a solução do produto, beleza? Mas para você entender a solução do produto, é importante entender alguns detalhes sobre o produto, beleza? Bom, vamos lá. Seguinte, para quem não sabe, durante muito tempo eu fui professor, né, professor de radiologia, então, ensinava biologia, hírica, várias paradas aí, anatomia, então vamos lá. Seguinte, como é que funciona o nosso processo, né, o nosso corpo? Lembrando lá da aula de biologia no segundo grau, no ensino médio. Seguinte, nós temos os neurônios, beleza? Nós temos os neurônios e, isso aqui são os neurônios, todo mundo enxergando? De boa? Beleza. Aí o acione, tem trítulos, o corpo do neurônio, ainda lembra ainda. Vamos lá. E aí, como é que funciona qualquer processo, tá? Quando, por exemplo, a gente coloca a mão num alfinete, ou pisa no prego, ou coloca a mão em algo quente, existe uma comunicação, né, no nosso corpo, que envia sinais entre os neurônios, avisando que tem alguma coisa errada na outra ponta, beleza? Então, daqui pra cá, a gente tem um modo sensitivo pro lado externo, beleza? Então, digamos que aqui tá a ponta do meu dedo e encostou em algo quente, ok? O que que vai acontecer? Esses neurônios vão se comunicar e por conta de uma fenda que vai existir aqui, vai existir a introdução de um neurotransmissor, que é uma substância química, avisando o que aconteceu aqui do outro lado, beleza? Quando isso acontecer, essa comunicação, essa mensagem que você está com o dedo em algo quente, vai chegar aqui no meu comando, né, no meu cérebro, e vai voltar essa comunicação de um modo que já ativa o outro comando, com o comando motor, que vai fazer com que eu tire rápido o dedo dali, ou pise no prego, sinta e tire rápido. Então, o que vai acontecer? Claro, isso acontece em milhares e milhares de milhares, muito rápido, mano, é muito rápida a parada, e aí o que vai acontecer, cara? Tudo isso acontece o tempo todo no nosso corpo, o tempo inteiro no nosso corpo, beleza? O tempo todo, você está sempre lidando com isso, e qualquer tipo de estímulo. Um estímulo, por exemplo, você olhar um cachorro solto, feroz, na rua, e você olhar, e você já deparou a situação, enviando sinais para lá e para cá, te dizendo, cara, perigo, corro, fico parado, me escondo, então existem vários e vários sinais correndo aqui o tempo todo, beleza? Bom, o que vai acontecer aqui, cara? Aqui nós temos um preenchimento, como se fosse uma chave que liga os neurônios, e esse preenchimento, essa chave, é chamada de neurotransmissor, neurotransmissor, acho que deu certo, que é uma substância química, como eu falei, beleza? E aí o que vai acontecer? Bom, no caso da depressão, no caso de outros sintomas relacionados, o que vai acontecer? aqui de um lado eu vou ter uma situação externa, essa situação externa, por exemplo, pode ser que você ou eu acorde de manhã e esse filtro, ele olhe, a tela do celular, aparecendo lá várias notificações minhas da plataforma avisando que teve venda no escuro. O que vai acontecer? Quando você deparar com essa situação, vai haver uma comunicação aqui e essa comunicação vai ser uma comunicação relacionada à satisfação, à felicidade, é algo bom, beleza? Então, o neurotransmissor, perdão, aqui, o neurônio vai injetar o neurotransmissor, que é serotonina, aqui dentro, que vai fazer essa comunicação e vai avisar aqui do outro lado que é possível ficar feliz com aquilo que viu do outro lado. Show? Até aí, beleza? E o que acontece no caso da depressão? No caso da depressão, a serotonina, ela está com nível muito baixo, talvez até quase zero em algumas pessoas. Não deu pra ver. Não deu pra ver. em algumas pessoas. E aí, o que vai acontecer? Imagina que esse mesmo cara, ele veja a tela da monetize pingando pra caramba, a tela do celular pingando, vai na indicação da monetize, caralho, talvez, para a maioria das pessoas, esse é bom e vai comunicar como algo legal. Mas, se esse cara tiver um nível de serotonina muito baixo, essa comunicação avisando que aquilo que está vindo do outro lado é bom para passar para cá, não vai acontecer. Não vai ter essa chave para ligar. Então, por muitas vezes, um sentimento que a maioria das pessoas entende como algo legal, o cara que está com depressão não recebe essa mesma informação. Então, acordar de manhã, ver os pássaros cantando, sabe? Aquela alegria de viver e tudo mais, para a maioria das pessoas, aquilo ali é algo bom. Beleza, vou ter um bom dia hoje, não está chovendo e tal, o céu está azul pra caramba, e vai viver a sua vida. quando essa pessoa tem um nível muito baixo de serotonina, isso não vai acontecer, porque não está comunicando da mesma forma com a maioria das pessoas. E dessa forma, o que vai acontecer? Cara, isso aqui vai virar como algo não tão legal para ela. Beleza? E aí, como funciona a serotonina no corpo? A verdade, como a Brenda falou, a gente tem o triptofano, que ele vai se sintetizar dentro do corpo e tudo mais, e vai virar a serotonina para aumentar esse nível aqui, e então, dessa forma, fazer o fluxo melhorar. Beleza? E entre outras sintetizações, como a melatonina como o Márcio falou, então isso vai desencadeando uma sequência de benefícios. Pô, beleza, Chavo, saquei, legal. Eu vou vender, dizer na minha cota que está aqui o meu produto que vai trazer muito triptofano para a tua vida? Você não vai fazer isso. Beleza? O que você vai fazer? Isso aqui. Então, o cara está nesse ponto A, né? Então, com um déficit de serotonina, com um déficit de triptofano, e ele precisa chegar no ponto B. que é a transformação dele, que é a solução dele. Então, quando a gente for ofertar o produto, evite falar como, por exemplo, olha, o produto tem triptofano, tal, 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 o produto vai trazer mais serotonina para a sua vida, o produto tem melatonina. Por que vai acontecer? Vai ter aquele nível de pessoas que são pesquisadoras e talvez vá entender o que você está falando, beleza? mas também vai ter aquelas pessoas que ainda vão querer pesquisar o que é isso aqui, o que é isso aqui, o que é o que ele está falando para depois tentar entender qual é o benefício do produto. Então, quando você for usar cópia, quando você for entrar na cópia, quando você for falar sobre tudo isso, sempre tente vender aqui o benefício da parada, beleza? Lembrando que isso aqui do produto vai ser só a ferramenta para trazer, então, todo o benefício que o produto vai trazer para a persona, beleza? tipo, eu acho, cara, o Tiago Gubins também é biologista, também é cultura aqui, e é muito importante também a gente entender toda essa estrutura aqui, né Tiago? Sim. que você está trazendo, principalmente por alguns aspectos, primeiro, para acreditar, para a gente acreditar de fato e conhecer o que a gente está vendendo, isso é muito importante, é essencial, para também fortalecer a nossa capacidade de argumentação de venda, porque, para o cara que é pesquisador, você entender e poder passar para ele toda a estrutura da oferta é muito importante, vai fortalecer e potencializar as suas chances, e também para a gente conseguir preparar toda a estrutura até chegar aqui, Tiago. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Beleza? Então, o produto, ele tem princípio um princípio ativo, acho que o Vladimir falou, o Vladimir está interagindo para caralho aqui nesse programa. O Vladimir não para deixar o Tiago. Então, essa pegada, então, é isso mesmo, o Vladimir, então, esse é o princípio ativo do triptofano, ele tem vários benefícios, tem serotonina, tem todo um sistema assim, que vai causar, então, o benefício, beleza? Oi, Marcio? Ele não tem serotonina, ele sintetiza a serotonina. Sim, não, os termos que a gente está usando toda. Então, é isso mesmo, focar na transformação, é isso aí, beleza? Show, sei que eu tinha para falar. agora vamos falar de campanha. A gente conhece o produto, a gente já entendeu argumentos, agora vamos entender um pouco sobre campanha, sobre estrutura de venda específica do produto. A gente precisava, na minha opinião, um dos maiores passos para vender um produto é entender o que eu estou vendendo. Tem muita gente que ignora esse fator. Ah, eu vou pegar, vou copiar o audio de virtual, vou copiar a página de venda e vou gerar tráfego. Foda-se. Você vai se foder. Você tem que entender, você tem que argumentar. Cara, é o que eu falo sempre, cara. Se você, cara, se você tem um produto, o produto, quanto está pagando de comissão? Não, mas quanto dá isso em real? Ah, não vi. Posso pegar? Tem que ter uma na casa. Tem que ter uma na casa. Calma aí. Tá, aqui pague uma média de 100 reais. Cara, se você consegue... Ah, 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 meu filho da puta tá me ligando agora, caramba. O mundo sabe que eu tô em hangout. Foda-se. Ah, esqueci o que eu tava falando. Ah, comissão. 100 reais. Vamos colocar uma comissão média de 100 reais. Cara, se você sabe que você ganha 100 reais por uma venda em média e você tem argumentos suficientes pra fazer uma venda por dia na porra do chat. Se você fizer mais uma venda por dia porque você ganha 183, 133. 133. Vamos botar 100 como média. Se você tem argumentos suficientes pra fechar uma venda no chat, porra, são mais 3 mil reais no final do mês. 2, 6 mil, 3, 9 mil. Cara, sabe o que você sabe argumentar com o produto? Puta que pariu, que argumento lucrativo pra caralho esse? Então, conhecer o produto, conhecer o que eu tô vendendo, entender o que eu tô vendendo, é muito importante pro sucesso do projeto. É muito importante pro seu sucesso como afiliado profissional. É muito importante pra que você tenha lucro. Então, agora vamos falar de campanha. Vamos chamar Léo Aranda. Fala aí, galera, beleza? Todo mundo me ouvindo bem? Fala aí, Danielson, parceiraço das antigas. Me ajudou bastante nas campanhas na época que eu comecei como afiliado. Trouxe aqui minha colinha, cara, pra falar um pouquinho de estratégias de campanha, né? Vocês entenderam um pouco mais aí do que é o produto, da persona que você vai trabalhar, das dores, do que você pode argumentar como estratégia pra você vender mais, né? Como o Márcio falou, você no chat ali trazer um argumento que converta em mais uma venda vai te gerar uma receita muito maior sem você gastar mais com o uso. Então, é fundamental que você conheça o produto, as dores, os benefícios que ele pode te trazer pra você gerar mais vendas com ele, tá? Mas falando de estratégias, eu vou passar algumas coisas que a gente, algumas definições que a gente tem aplicado aqui nesse produto e trazido um resultado pra gente, tá? então, inicialmente, a gente faz uma estratégia inicial de uma campanha, cinco conjuntos e um anúncio conjunto, tá? Utilizando, não utilizando o broker, na verdade, mandando inicialmente direto pro advertorial, diferentemente do colastrina, diferentemente do cromofina, a gente não tá usando a pré-precel nesse produto, tá? Então, a gente tá mandando direto pro advertorial e tem convertido, não tem bloqueado as contas, né? Então, a gente faz o anúncio mandando direto pro advertorial, dali pra página de vendas e check-out, tá? A gente tem utilizado a segmentação de Facebook e Instagram, mandando pros dois canais, tanto feed quanto stories, tá? Então, se você olhar no material lá, que a Mari já disponibilizou ou vai disponibilizar ainda, a gente tem vídeo com vídeo de vendas, a gente tem material lá pra criar anúncio, tem depoimentos reais que você pode utilizar como prova social, como quebra de objeção, então, todo esse material tá disponível, tá? A gente não tá gerando campanha pra desktop, somente pra mobile, tá? O público, como a Brenda falou, tem homens e mulheres, apesar dela tratar o público áudio como de 35 a 44, não é isso? Majoritariamente é de 35 a nas notas campanhas, a gente tá botando um público mais aberto, tá? De 30 pra mais, né? De 30 a 65 anos e tem dado resultado nisso, tá? A gente tá considerando sempre a janela de 7 dias utilizando a estratégia de CBO e com orçamento inicial de 150 reais, tá? Isso tem trazido um bom resultado, mesmo sem o pixel tá utilizado ainda e o nosso CPA tá em torno de 40, entre 40 e 50 reais, tá? Vou arredondar pra 5 e um pouquinho pra baixo, entre 40 e 50 reais você consegue o CPA desse produto, tá bom? Eu não tô anotando no quadro isso, tô só falando, mas toda essa estratégia que eu tô passando pra vocês, isso vai tá no material que a Mária vai te disponibilizar, ela falou que já disponibilizou, então tudo isso vai tá escrito lá, exatamente o que eu tô falando pra vocês. A gente tem hoje lá, pronto, quatro copies já completas, com headline, dando o norte de qual imagem, qual vídeo que você vai utilizar pra associar essas copies, que foi o resultado que a gente teve com esse produto, mas nada impede que vocês criem o material de vocês, tá, o Davi perguntou aqui se a gente só segmenta idade e gênero, nesse primeiro momento sim, tá, e aí mais pra frente, quando você popular a tua base, você faz uma segmentação de acordo com o que tá te direcionando mais, né, em termos de público, em termos de feed ou stories, Facebook ou Instagram, mas no primeiro momento a gente deixa o público mais aberto possível, tá, pra deixar o Facebook trabalhar pra gente, tá, na verdade essas estratégias são todas aplicadas inicialmente em todos os produtos que a gente lança, a gente não segmenta de cara o público, ou segmenta o mínimo possível, pra que o Facebook possa trazer a melhor informação pra gente, sabendo que cada campanha, pra cada pessoa, a campanha vai se comportar de uma forma, né, então, a gente não segmenta de cara, na verdade, mais à frente você consegue fazer segmentação de público, você consegue criar base lookalike, você consegue segmentar por interesses, se você entender que tem um público mais direcionado pro interesse A ou B, tá, a gente hoje tem quatro advertoriais diferentes, falando das principais dores que o produto ataca, né, então, seria um advertorial só pra você focar em depressão, outro pra insônia, outro pra estresse, e outro pra ansiedade, né, o que a gente tem convertido mais aqui, a Mari tá metendo a mão aqui na minha cola, e tá me atrapalhando, mas o que a gente tem mais convertido aqui, eu já tinha posto a observação, tá, que é o de depressão, entendeu? Então, foca na depressão, não se limita a ela, né, logicamente tudo é teste, então pode ser que um afilhado aí tenha um resultado mais expressivo na insônia ou na ansiedade, mas o que a gente conseguiu melhor resultado aqui pra gente foi com a depressão, tá? Então, o David Saraiva também pergunta se a gente tá fazendo só Facebook, fazendo mobile só pra Facebook, ou jogando pro Instagram também, como eu falei, é Facebook e Instagram, tanto pro Feed, quanto pro Stories, versão mobile. Você chegou a repetir aqui, que o Juan falou que não deu pra travar lá, não deu pra ouvir, eu também escrevi uma mensagem no WhatsApp. Então, Juan, como eu falei, isso tudo vai estar escrito, tá? Eu vou repetir aqui, mas isso tudo tá escrito no material que a Mari já passou o link, então tem um documento lá falando só de estratégia, tá? Então, como eu falei, a gente tem quatro tops, com quatro headlines, e a gente tem os depoimentos, a gente tem um vídeo de um doutor que é uma autoridade, que reforça o produto, tá? A gente tem depoimentos lá com prova social que isso tudo você pode utilizar. a gente faz também fortemente a campanha de remarketing, tá? Tem dado bom resultado a campanha de remarketing, mas, como eu falo pra todo mundo, você não usa diretamente, não cria diretamente uma campanha de remarketing se você não tem base, né? Se você não tem um público já alimentado no teu pixel, porque senão você vai pagar muito caro, e por mais que você coloque um orçamento baixo, você não vai ter resultado. Então, primeiro copula a tua base, começa a vender com o público mais aberto, tá? E aí, a partir dos teus resultados, você lança uma campanha de remarketing, tá bom? Então, repetindo aí pro Juan que pediu porque travou lá, a gente usa a estratégia um conjunto, cinco anúncios e uma campanha, cinco conjuntos e um anúncio, tá? Nesse primeiro momento, a gente usa, não usa clocker, não manda pra pré-sell, diferentemente dos outros produtos, né? Colastina e cromofina, esse aí a gente manda direto pra advertorial, a gente lança Facebook e Instagram, tanto pro feed quanto pro stories, somente versão mobile, tá? E um público mais aberto do que a Brenda falou como público-alvo, tá? Então, a gente usa a faixa etária de 30 a 65 mais, tá bom? Então, o investimento, a gente usa uma média de 150 reais por dia nesses 5 anúncios, né? Nesse CBO, na verdade, a gente lança uma campanha com o CBO ativo, um orçamento de 150 reais na janela de 7 dias e aí, a partir daí, a gente vai utilizando conforme os resultados, tá? Deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui pra... Você acabou de responder de público. Muita gente não sabe o que é clocker hoje, porque já tem muito tempo que a gente não trabalha, mas a galera da antiga que sabe o que é. O Joab tá perguntando aqui o que é clocker. Clocker, na verdade, seria um camuflador de link, tá? Onde você... Seria a pré-pre-cell hoje, né? Na verdade, você usa um redirecionamento onde, quando o Facebook faz a leitura, você manda pra uma página segura, uma safe page como a pré-pre-cell e, depois de validado pelo Facebook, você direciona o teu tráfego todo pro teu funil de vendas. Esse seria o clocker. A gente não usa isso hoje. Eu queria ver isso aqui. O Vladimir perguntou se tem informações completas pra estudar o produto. Tudo que a Brenda passou aqui com o Thiago já tem lá disponível também. Todo esse material, tudo que foi dito aqui, na verdade, a gente tem de forma sintetizada, na verdade, sintetizada não, clara, dentro do do Dropbox que a Mari mandou o link pra vocês. O Elia perguntou, em relação a enviar direto para o link da Monetize, está funcionando? A gente sabe o problema que deu semana passada porque ele não trabalha com estrutura própria, o Elia. Então, eu te aconselho, como tua gerente, você já está no mercado mais tempo de tempo, a trabalhar com estrutura própria, não estrutura do produtor. Esquece, por enquanto, o link de Monetize. É, o link da Monetize ele sabe que funciona, mas você pode ter problema, então a gente sempre recomenda usar a estrutura própria. A Sandra pergunta se nem o Lookalike a gente está usando nesse momento. Como eu falei, o Lookalike não adianta você criar um Lookalike de quem visitou a tua página. Entendeu? Porque o Lookalike ele é pessoas semelhantes. Se você está criando um público semelhante de quem visitou a tua página, você está trazendo mais gente para visitar a tua página. E não é isso. Você quer vender. Então, começa a vender, começa a ter resultado e aí a partir daí você cria o teu Lookalike de pessoas compradoras ou de pelo menos que chegaram na tua página de checkout. Não vale a pena você criar uma campanha de curtida e sair criando o Lookalike para isso. tá? Então, eu vi. O Vladimir perguntou. Vladimir, exatamente esse conteúdo que a gente tem aqui impresso, falando informações do público-alvo, informações da persona e dores e desejos, você também tem isso disponível no link que eu te passei. tem o macro, que é o que a gente chama de FAC, para você poder tirar todas as suas dúvidas para poder trabalhar de forma melhor com o produto e também conseguir ajudar nas suas campanhas, respondendo comentário, tendo contato direto com o seu cliente. E uma coisa que eu percebi enquanto afiliado é que é o seguinte, a gente está ali disponibilizando todo o material que você pode trabalhar, mas a gente também está disponibilizando outras imagens do produto para que você crie o seu próprio material, entendeu? Porque aí você tem, apesar de a gente ter um grupo seleto de 50 pessoas, ainda assim vocês estão concorrendo um com o outro usando o mesmo material. Então, quanto maior é mais variedade você criar, maior a sua chance de ter um melhor resultado. Tá? Como eu estou vendo aqui que ficou mais agora a questão para tirar dúvida, eu vou pedir para o Marcelo também aparecer aqui. Então, o Marcelo, é outro gestor de tráfego aqui que roda com a gente. Quem conhece essa figura da muda. Quem participou dos últimos start já nos conhece, quem não conhece o Márcio fez a chamada aí. Então, vamos aproveitar esse tempinho que a gente ainda tem sem prolongar muito, mas visando dúvidas referentes ao Capitril, só para a gente poder sair daqui de fato já decolar com esse material e subir suas primeiras campanhas. então, se vocês tiverem de dúvida com calma, eu estou tendo aqui. vamos tentar tirar as dúvidas com relação, eu aproveitei o imbalo e comecei a responder algumas perguntas de estratégias, então vou seguir essa linha e depois se tiver alguma outra dúvida com relação a Brenda e Tiago, a gente pode tirar também. Eu também. alguém perguntou aqui já subiu um pouco de testar o Igor Soares pergunta de jogar para o Manichet com o link do advertorial lá. A gente não está usando o Manichet nesse produto agora, mas se você quiser testar, pode ficar à vontade. quando a gente estava selecionando o pessoal e muitos perguntaram de SEO, toda a estratégia que eu passei aqui ela foi direcionada para o Facebook, mas você também pode trabalhar SEO, tem muita gente aí que é forte em SEO que a gente conhece, então está liberado, pode meter bronca aí que a hora é essa. respeitando as regras que a gente já colocou lá no link que eu passei para vocês, a galera de SEO. Aliás, respeitar as regras no modo geral, seja SEO, seja Facebook, seja para trabalhar no Instagram, não importa. A gente precisa sempre respeitar as regras do produto, do produtor para poder ficar de uma forma até clara para todo mundo, para a gente não ter nenhum tipo de problema ou penalidade, porque vocês sabem que se fizer merdinha a gente vai excluir. Arranca fora, arranca fora o saco. O Bruno Caparóis pergunta sobre a questão da diferença entre página HTML ou via Optimize. A gente recomenda você utilizar o Optimize mesmo, não tem problema. Desculpe, o HTML mesmo não tem problema. As páginas, elas respondem da mesma forma. É mais o que a gente faz é que o HTML fica mais visual e mais rápido. E o ProOptimize para quem já está acostumado é bem mais fácil. Você já tem o Optimize e o ProOptimize que já está acostumado só rapidinho. É porque ele não está querendo investir na licença. Então, você não precisa investir na licença agora, você pode usar HTML sem problema. A configuração da página via Optimize ela é mais amigável. Vamos considerar que fosse Windows e Linux. Um é tela preta, código fonte e o outro e o outro é interface gráfica. Então, fica mais fácil de utilizar, mas você não precisa investir licença agora. Eu não sei quem é isso daqui, PC Gamer. Não tenho nome. Mas está perguntando se a gente disponibiliza Lookalike. Já está no material que eu mandei para vocês. Já está. Depois vocês precisam olhar pasta por pasta, tá, gente? É, tem várias pastas lá com material bem vasto. Tem imagem para rodar em campanha, tem imagem do produto para quem precisa para poder trabalhar no orgânico, enfim. Tem imagem para remarketing, tudo muito bem detalhado, tá? Então, dá uma olhada em todo o material que a gente entregou. E olha só, não se limitem ao Lookalike daqui, tá? Muito provavelmente você depois vai dar um tempo meio aberto e o teu Lookalike provavelmente vai funcionar melhor, porque a comunicação que você está usando ali já vai, já vai, provavelmente funcionar melhor do seu. É, como eu falei, você cria a tua base, pula a tua base e dali você cria o teu Lookalike diferenciado do que a gente está passando. Não vai demorar muito porque você já tem um, poder fazer um Lookalike cheio de checar de como o Mel falou, não vai demorar muito. Exato. Mas começa no aberto como o Mel falou, fazendo variações criativas que vocês vão inventar. O PC Gamer e o Davi Saraiva perguntam mais ou menos a mesma coisa com relação a bloqueios, tá? A gente, como eu falei, eu estou direcionando direto para o advertor justamente porque a gente não tem tido bloqueio nesse produto ainda, né? Logicamente, se você trabalha de uma forma mais agressiva, se você fugir um pouco mais do que a política nos permite, né? Sabendo os produtos que a gente já anunciou no passado, você vai tomar bloqueio sim, tá? Então, tenta seguir mais ou menos a linha do que a gente está passando de material, tá? Você pode fazer as duas variações e tal, mas usa esse material que a gente já passou que esse, até o momento, a gente não tem tido bloqueios. E eu acho, gente, que muito em questão de bloqueios, meninos, eles estão aqui, eles podem confirmar. A gente, às vezes, se preocupa tanto se vai tomar bloqueio, o que evitar para tomar bloqueio. você pensa já nesse problema e deixa de fazer as coisas. Então, assim, seja aqui, seja lá, qual for o produto que você vira promover. Gente, bloqueio vai acontecer, se for no mercado de afiliado. Às vezes, a gente vai errar, vai se deparar com problemas de bloqueio, mas é normal, faz parte do jogo. Agora, antes de tudo, a gente já entrar no processo de desespero com isso, a gente vai atrair, a gente não vai nem conseguir ter resultado. Olha a ansiedade, vamos tomar capotril aí com o mesmo público ou público diferente. Se você estiver testando o criativo, mantenha o mesmo público. Você está testando o criativo. Se você já tem o criativo campeão, você pode fazer assim com a gente. Não testa os dois juntos, senão você vai se enrolar. Na primeira semana que você vai testar seus anúncios, você tenta segmentar usar o mesmo público. E aí depois, como eu falei, conforme o Facebook for trabalhando para você, te dando a resposta, você passa a criar as variações e segmentações. mas no início pode trabalhar no público aberto, gente. Se preocupa primeiro com os criativos, acertar os criativos, começar a vender bem e depois público. Nunca o contrário, nunca começar procurando o público antes de ter o criativo funcionando. Homens e mulheres, 30 a mais. Mete isso lá nas suas campanhas e joga tráfico para dentro. Eu entendi a pergunta do Ismael. A advertorial que precisa conter. Ismael, a advertorial já está pronta, está disponível lá no seu material. É, o que você precisa é a sua estrutura. A advertorial é página de vendas e direcionamento para o checkout. Tendo isso, vai funcionar. quando achar o criativo o campeão, pausa o conjunto de outros criativos ou deixa rodar para dar mais opções para o Face. E aconselho a deixar sim, aconselho a manter esses testes sempre, porque sempre vai ter alguma coisa que vai funcionar melhor do que você já tem. Então, vai sempre tentando bater o campeão, tipo assim, deixa lá uma campanha, a gente gosta de fazer isso, deixa uma campanha lá sempre com bons testes, vai pausando os piores, vai sempre fazendo os testes. quando você vê que uma coisa funciona bem, você separa numa campanha que essa campanha vai ser a que você vai poder escalar, enfim, aí você pode aumentar o orçamento. De preferência, a gente vai fazer um para escalar, tá? Mas só com o que já está dando certo. Então, assim, não se acomoda não, entendeu? Está sempre testando coisas novas e sempre legal. Sempre ideias novas, sempre muda um pouco a cor, muda imagem, muda a vida, enfim. A criatividade de vocês é... é o limite. O Davi Lee pergunta da melhor estratégia para mandar no um a um. No um a um que eu estou entendendo é você interagir direto com o teu lead. Eu sempre trabalhei com o WhatsApp, tá? porque o robô, ele fica muito engessado, né? Se você puser um manichat, ele fica muito engessado. Então, o ideal seria você criar uma campanha para manichat, tá? Tendo o teu funil de vendas dentro do manichat e no um a um e no um a um você fazer a interação porque aí você consegue identificar qual é a objeção daquele lead e você argumentar via WhatsApp ou até nos comentários da tua postagem, da tua publicação. Gente, só preparando, ó, ficando louca já. Só aproveitando o gancho que o Leo está falando de manichat, vocês vão observar que na pasta não tem conteúdo para manichat, mas a Brenda, ela já preparou, tá? Já está tudo prontinho, tem um funil para poder passar para vocês. A gente vai estar subindo isso na próxima semana, né? Até essa semana, eu acho. Até o final dessa semana eu já entrego para vocês. Beleza? Tá. E... Alguém perguntou por que a gente não dá uma mão para desktop para o atleta? É, o Fernando pergunta por que a gente não usa as campanhas, não tem direcionado campanhas para desktop porque exatamente nos nossos testes a gente percebeu que o mobile, ele tem dado mais resultado, tá? A gente paga mais barato e a gente consegue melhor utilização. Então, por isso, a gente direciona para mobile e não para desktop, mas você pode testar. Tem alguns testes que estão funcionando muito bem em posicionamento automático, deixa o Facebook resolver. Exatamente. A gente... Tipo assim, ele gasta pouco no desktop, mas teoricamente ele está mandando para a pessoa que ele sabe que está lá. Então, assim, posicionamento automático, o Facebook melhorou muito nisso aí, quem quiser testar é legal também. Eu só queria deixar claro para vocês, gente, é que essa estratégia que a gente está passando aqui foi com base nos resultados que a gente teve após alguns testes. nada impede que você faça outros testes e use outras estratégias. Então, a gente entende que isso que a gente está passando já é o meio caminho para você começar a anunciar e ter resultado. mas, se você quiser traçar uma estratégia de minichet, quer testar no desktop, vai criar um outro anúncio e tal, fica à vontade para fazer isso, tá bom? Então, o Tolisco coloca para a Inshade no início. Pode colocar para a Inshade sim, mas se você começar a fazer vendas a um custo barato, troca logo para a compra. A gente não está esperando fazer aquela otimização completa de 50 ativações do NTA para depois virar para a compra, que é como a gente tem recomendado nos outros produtos. E vai muito do orçamento também. Se você tiver com orçamento mais baixo, é difícil você ultimitar logo para a compra. Agora, se você tiver um orçamento um pouquinho melhor, está vendo que está funcionando, botar um orçamento um pouco maior, pode ir para a compra sim. É, porque aí a gente está falando de 150 reais, na janela de 7 dias você está gastando mil reais mais ou menos, um pouquinho mais. Mas a ideia é, pela nossa experiência aqui, nos testes que foram feitos, a gente tem tido resultado e aí consegue recuperar isso mais rapidamente. Entendeu? Eu estou pedindo que eu não sei. É, deixa eu ir para a minha. Não, as mensagens vão chegando. A mala está comendo picosa aqui. Eu estou com a minha. 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 Olha só, gente, uma coisa que, o que ele falou, a gente rodou, a gente vai começar agora com o produto. De primeiro momento, o Léo, ele vai ser o gestor principal para poder estar trabalhando com vocês e eu, a gerente de relacionamento principal. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão, a gente vai estar disponível. Eu mandei, na mensagem que eu passei para vocês, eu mandei o telefone do Léo, que nem todo mundo tem. Primeiro e último clique ganham. É só o último clique. Ou é primeiro ou é o último. No nosso caso aqui, é o último clique. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem passar para a gente, podem passar para mim, podem passar para o Léo, que a gente vai estar ajudando vocês no dia a dia, porque a partir do momento que vocês vão começar a subir campanha, as dúvidas vão surgindo, é um produto novo. Então, assim, a gente vai estar do lado de vocês para tudo. Tá. O orçamento inicial foi de 150 dias. Cada um tem a sua realidade. Tipo assim, isso é o que a gente está colocando. O Léo falou, pega o que a gente está passando, adapta para a sua realidade. Não é engessado, isso não é engessado. Mesmo que se fosse engessado para 50 fazer igual, não vai dar certo, porque todo mundo vai ficar abrindo exatamente no mesmo bolo, a pessoa não vai aguentar de ter o mesmo anúncio ali, ela nem sacou para a pessoa, então vamos, entendeu? Pega como base, não fica tolido a essa regra, não. O Bruno Caparotti também pergunta qual o melhor período do mês, cara. O melhor período do mês é do dia 1 até o dia 30. Eu tenho que ter o sentido dela. Porque assim, depressão, meu amigo, ansiedade, o pessoal tem o mês inteiro, ele não tem sazonalidade. Logicamente, a gente sabe que no começo do mês existe uma incidência maior de geração de boletos. Tá? Dica, então. É, no final do mês, início do mês tem mais boletos, né? Então, a gente sabe disso, é natural, mas você consegue vender o mês inteiro em qualquer época do ano, não tem questão de inverno, que já apiantaram do outro produto, não tem porque tá frio, não é porque é festa junina, não é nada. Você consegue vender o ano inteiro. Não, faz parte do jogo, gente, essa manualidade, só que se vocês ficarem falando e acham que tá ruim, parou, aí vai, eu espero três dias e liga de novo. O Facebook, ele não sai da inércia e vai pra utilização. Vocês vão reparar que a campanha, a campanha rodando mais tempo, ela vai ficando mais certa e ela vai ficando com números melhores. Agora, se para a volta, para a volta, não é legal, né? A gente, claro, tá ruim, para, mas se tiver indo bem a campanha, deixa ela rodar, quanto mais tempo ela fica melhor. ou então ela se aciona durante um bom tempo. É, o o Davi Lir, ele pergunta depois de quantas compras ou dias começar a escalar e qual a melhor maneira. Na verdade, a gente sempre espera a janela de sete dias, né? Porque sete dias é o tempo que o Facebook te pede, né? Se você usar a campanha com aquela janela de otimização de sete dias, então, esse período é o que o Facebook te pede para ele entender o teu público e começar a te dar resultado, né? A partir dos sete dias, você vai pegar aquele anúncio campeão, vai duplicar ele e vai aumentar o teu orçamento para ver se ele responde da mesma forma que a campanha anterior, entendeu? Então, a escala é isso. Na verdade, a gente falando só de escala vertical, né? A horizontal é pegar o anúncio que te deu resultado e subir em outras contas, que aí seria a escala horizontal, tá? Mas sempre observando a janela de sete dias e o PC Gamer, ele fala da questão de compartilhamento de pixel. A gente não compartilha pixel, tá? Cada um tem o seu, mas você pode compartilhar o seu pixel com outros VMs que você tiver, outras contas que você tiver. Então, a partir do momento que você tem resultado naquela primeira conta com aquele pixel, você pega esse pixel, compartilha com as tuas outras contas, com os teus outros VMs, duplica esse anúncio para outro e faz a tua escala horizontal, tá? A questão de orçamento, conforme você vai aumentando, vai depender da tua disponibilidade. Tá? Tem mais? Tem mais? Tem uma porrada de perguntas aqui. Onde vocês pararam? Então, o Reinaldo, subindo um pouquinho mais, ele pergunta de funil para WhatsApp. É o mesmo caso do do Manichet, a gente não tem um funil pronto, tá? A Brenda está criando o do Manichet, que você pode adaptar e usar para WhatsApp também, tá? Aqui, a gente tem a campanha de vídeo, vocês vão ver lá no material, aqui você tem um vídeo que é do doutor lá, do médico, que ele é o que tem tido mais resultado para a gente, entendeu? Ele dá uma boa conversão. Me perguntaram a respeito do ROI, tá? Com esse orçamento de 150 reais nos sete dias. E eu não sei de cabeça agora, eu terei que olhar lá, mas eu posso responder depois para vocês, quando acabar a live. Que aí, nas MMS, foi uma coisa que eu não anotei na minha cola, eu só anotei o CPA, não anotei a taxa do ROI. São Luíno chega até 200, mas não são todas. Tem umas que vão melhor, pior é aquele negócio, gente. Vai, abre frente, vai deixando as melhores, as melhores estão dando um ROI muito bom, mas, assim, tem umas que vão pior que a gente vai pausando, então é normal. Não é assim, subiu uma campanha e pô, caraca, deu ROI. Não são todas as campanhas que fica claro para quem está começando aí, não são todas as campanhas que vão te dar ROI, ou vai te dar um ROI expressivo, mas na média você bate aí de 150 a 200, eu acho que está em torno disso. Tiveram campanhas que ficou acima disso, mas aí, no geral... Mas é... Vocês vão achar essas campanhas também, não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma dúvida disso. É só, assim, não vai nessa de que, pô, a primeira campanha que eu vou subir, vai... Não, vocês vão... Cara, faz lá, 5, 6 criativos, pode protestar... Vou causar uma de 70, pelo amor de Deus. É, essa do doutor, esse vídeo do doutor tem dado um bom resultado aí. É verdade. acho que foi, né? Deixa eu ver, só sobe um pouquinho aí, porque... Qual que você quer ver? E só está varrendo aqui as perguntas, porque foi subindo um monte. Vladimir, você perguntou se vai ter acesso a sua live, a gente está gravando aqui e aí, assim que ficar disponível, eu vou mandar para vocês. Eu entendo que, às vezes, é bom reassistir, aí a gente envia. O Davi pergunta, quando achar o criativo campeão, pausa o conjunto dos outros criativos? Sim, a ideia é essa, né? Se você está testando o criativo... É, eu vou fazer... Eu vou fazer um monte... Eu vou fazer um monte... Em busca de um campeão. Se você achar esse campeão, não vale a pena deixar os outros rodando, né? Porque aí você otimiza a tua grana para esse que está dando maior resultado. É, ou isso também. Tem esse esquema também. Você pausa tudo, deixa só ele, mexe só no orçamento e faz uma outra de testes ou faz como eu falei. Você tira ele dali e cria um só para a escala e deixa aqueles lá só sempre no seu testão. Vai dar o mesmo no final. Tem as duas formas de fazer. É, eu acho que eu fiz uma barredura geral aqui rapidamente de perguntas. Se não foram respostas a todas as perguntas, como a Mari falou, ela passou o meu contato, vocês têm o contato dela também. Pode acionar a gente. A gente está à disposição para dar todo o suporte necessário. Tá? Tem algum tipo de fanpage, se tem um tipo específico de fanpage. Não, especificamente não. Dependendo da cópia, você pode usar tanto de pessoa como de empresa, de saúde e tal. É a mesma base que a gente usa nos outros produtos, né? O Evandro pergunta, o Evandro PR pergunta se seria possível criar um grupo específico de WhatsApp só para a galera que está aqui. Cara, eu acho muito complicado administrar isso. Não é recomendado. A gente tem inúmeros grupos. O Márcio adora criar grupo para a gente interna que eu tenho os três só dele respondendo para mim. Então, fica difícil para a gente administrar. Eu prefiro... A questão do grupo é que acaba virando mais um grupo de bom dia ou de confusão do que propriamente de coisas que você pode aproveitar para o que você está trabalhando, aproveitar para o seu negócio. Então, se tem dúvida, bate no Léo, bate em mim que a gente vai estar te ajudando. É, porque o grupo de WhatsApp ele se dispersa. Então, você começa a falar do bom dia, entra no assunto de compra de perigo. E nem adianta botar regra que ninguém segue regra para isso. É, só me de uma coisa, todo mundo esquece a regra. Começa a falar do tempo que está frio, não sei o que, então, fica difícil administrar isso. Eu prefiro que você, tendo dúvida, e a gente percebendo... É isso aí, Vladimir, atendimento um a um é mais personalizado. Com certeza. E a gente percebendo que é uma dúvida recorrente e comum a todos, a gente divulga para vocês de outra forma. Mandando uma notícia lá no Dropbox, criando um documento, enfim. Ou eu disparando como dispararam. Exato. Só uma informação importante que talvez eu não tenha explicado bem. Se ela não é a Mária, todos os criativos que foram disponibilizados estão validados e com ROI para afiliado. Sim, sim. Ô, Mária, manda todo mundo que te adiciona na agenda que você faz lista de transmissão. para mandar mensagem para eles? A Mária consegue mandar já no campeão. Eu já tenho minhas habilidades. Léo, depois de uma chamada tem algumas dúvidas sobre contingência. Não, beleza. contingência é outro assunto, a gente não está falando disso aqui agora. Se tem dúvida de contingência, a gente não vai passar porque a gente falou bastante. Semana passada a gente falou muito de contingência. Lá no Dropbox, não do CapTrio, mas de outros materiais, do grupo de afiliados, a gente fala de estratégias de contingência, como você criar perfil, como usar máquinas adicionais para criar essa contingência. Então, a gente pode tratar isso em outro momento. É só me procurar lá que eu te respondo. E é isso, gente. Se ficar dúvida, chama a gente. E aí? Bom, vai todo mundo aqui. Então é isso, galera. Obrigado aí. Vamos voltar. O Mário, o Márcio vai falar. O Mário, o Mário. Olha, é isso. Não usa o grupo de dois lados. Não usa, ele me pergunta o que essas porra já. O Mário mais sabe. Então, galera, é... Minha cola. Eu só cola, mas esse... Bom, eu acredito extremamente nesse produto, senão eu não estaria trabalhando com ele. Sem dúvida, eu não ia trabalhar com uma porra que eu não acreditasse. E é um produto que a gente está de perto ajudando a melhorar e desenvolver ele por vários motivos. Bom, principalmente por ele estar contigo. quantas vagas eu tenho para Start Experience? Quem me perguntou? Davi e Lee. Então, Davi, as vagas vão começar a ser preenchidas... Já começou? Mas ia começar dia 1º, né? Era o encerramento... Era dia 10 da noite. Não, dia 1º a gente ia começar a encerrar. Para a gente começar a pegar... Porque é muita gente, então a gente precisa começar a pegar e dar preferência para a galera que está chegando mais forte. Então, cara, se cadastra hoje. Entra, aplica hoje. Porque... Show, cara. Se aplica hoje na Start Experience, se você quiser estar aqui, se aplica hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Entra agora e aplica. É só entrar lá. start.7play.com.br Bom, gente, CapTrio ficará disponível por quanto tempo? Será aberto para mais afiliados? Essa alimentação do CapTrio para 50 afiliados vai depender muito do desempenho de vocês. Tá? Vai depender do desempenho dessa turma específica. Se essa turma como um todo desempenhar bem para caralho, a gente não tem por que ficar abrindo o produto para mais gente. Se a gente vê que a turma não está... A gente selecionou vocês justamente para isso. Se a gente vê que não está condizente, a gente vai começar a abrir mais. A ideia é ir abrindo de acordo com o volume. A gente precisa que o produto pegue tração. Se a turma for muito boa, a gente não vai abrir tão cedo. Mas depende muito de vocês, do trabalho de vocês, do trabalho que vocês vão estar fazendo junto com a gente. A gente está aqui disponível para te entregar tudo o que você precisar para fazer performar para caralho. O produto já está testado, está validado, está com funil testado, com funil validado, com campanha rodando. Então, é um produto que está com campanha no ar, está vendendo. Então, cara, se é possível para uns, é possível para outros. Então, tudo vai depender de você. Mais alguma dúvida? Bom, então é isso, galera. Porra, muito foda poder lançar o Capture aqui com vocês, trocar um pouco com vocês. Essa, esse zoom vai estar gravado, a Mário Marçal vai disponibilizar de acordo com a necessidade, tá? E, cara, por enquanto é isso, vejo muitos de vocês na Start Experience, galera que já veio na Start Experience, fica ligada, porque a gente vai abrir um programa legal para você que já veio na Start Experience. que eles falam. E quem veio nas primeiras da Mário Marçal e quem mudou tudo. E quem veio nas primeiras da Ilson, cara, a Start Experience é outra coisa. Hoje, ela é outra coisa. Então, meu irmão, eu espero você aqui porque eu quero avancar a sua cabeça. Então, é isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso trabalho, que Deus abençoe todos nós. Tamo junto e bora pra cima. Bora. Tchau, tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, tchau.